Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial hoje, na verdade é uma continuação, falando sobre Viver Sem Limites, a consulta pública do nosso Plano Municipal de Osasco, e estamos aqui com várias entidades e com a Secretaria de Planejamento e Gestão, que é o Rodrigo Coelho, que está aqui, da Secretaria Dulce, Cazuni, e eu quero aqui agradecer também o nosso prefeito Lapas por ter nos incluído nesse Plano Viver Sem Limites, né, Rodrigo, que ele assinou e nós estamos aqui sonhando, prefeito, para que tenhamos muitas coisas aqui melhores para a pessoa com deficiência, para a nossa comunidade toda. Bom, nós estamos aqui então com a Márcia Solera, que é da Pestalose Osasco, Carlos Clemente, que é coordenador do Espaço Cidadania e vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, o Rodrigo Coelho, de novo, técnico da Secretaria de Planejamento e Gestão, a doutora Vera, que é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Osasco, e temos também aqui a Fabiana Pavani, que é representante da ACD Osasco, e junto com a gente a nossa voluntária de Libras, Cristiane de Souza, que está aqui representando a comunidade de surdos, ela que tem uma filha surda e depois disso saiu à luta com a filha para arrumar escola e por aí vai. E também é conselheira da Pessoa com Deficiência da Comissão de Carapicuíba. Bom, eu queria aqui abrir esse programa hoje e ir fazendo até uma homenagem para uma pessoa muito especial para nós, Dona Célia. Esse daqui vai para a senhora. Está aí. Nós pedimos, fizemos um abaixo-assinado solicitando um centro de reabilitação para Osasco, porque só quem sente na pele, quem tem um filho que não anda, que não fala, que chega em qualquer órgão de atendimento, que recebe ou não. Eu, levando minha filha num atendimento na ACD em São Paulo, era, sim, uma criança excepcional, severa. Eu tinha consciência disso, mas lá atrás ainda nem tanto, porque muitas mães como eu acabam descobrindo que seu filho é diferente sozinha. Bom, gente, é isso aí. Dona Célia, um exemplo, uma guerreira, né, que teve a filha Ana Paula. E uma das coisas que ela aclamou nesse dia, que a senhora fez lá, doutora Vera, foi uma homenagem prestada a ela no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 2014. Sim, em 2014, dia 3 de dezembro, né? Ela aclamou, gente, uma das coisas que me tocou muito, que é para os filhos respirarem, mas respirar mesmo, porque eles ficam numa cama e eles precisam de fisioterapeuta, eles precisam de uma fono. Eu lembro, dona Célia, que a senhora falou, eu não sabia que se minha filha usasse uma bota, o pezinho dela não ia entortar. Então, é isso daí. A gente clama por isso, pelo centro de reabilitação, viu, Rodrigo? E aí você vai ouvir falar muito, Rodrigo, que esse centro de reabilitação tenha tudo, doutora Vera, é isso? Com certeza. Tudo começa na saúde também, né? Eu acho que tudo que nós conversamos sempre entra no quesito saúde, seja nos laudos, para o trabalho, para a educação, e, no caso, para a questão de reabilitação, né? E passa, obviamente, pela acessibilidade, para se chegar até lá. Então, uma grande reivindicação das mães, óbvia e clara, né? Sempre foi porque, assim, elas recebem aquele pacotinho na maternidade que vem com um problema. E aí? Começa lá. Começa lá. O direcionamento disso, como é que fica? Ela vai aprender sozinha. Foi o que aconteceu com essas mães. Que são mães de crianças que ninguém quer. É uma realidade. Por quê? Porque tem múltipla deficiência? Porque não falam? Falam com os olhos? Ouvem até? Como algumas também podem não ouvir? Então, eu aprendi muito com isso. E cresci também muito com isso. Até porque o importante é esse olhar que tem que acontecer não é voltado à minha limitação. É o olhar de trás. E vocês têm muitos que não têm como se levantar até para se defender, por canto da limitação mais severa. Não têm como falar para se expressar. Não têm como ver o que está acontecendo. Então, como essa pessoa vai se defender? Então, esses casos de múltipla deficiência têm por trás essas mães. que há muito tempo reivindicam esse direito. Dona Célia começou com esse movimento com várias mães, outras foram se agregando. E ela continua, sim, com esse movimento. Mesmo depois que a filha faleceu. Mas por que a filha faleceu? Pela simples falta de atendimento mesmo. Uma falta de uma fisioterapia adequada, uma falta de tudo. Até da própria informação que a mãe poderia ter. De onde buscar caminhos. Hoje, eu vejo, nessa proposta do Viver Sem Limites, a eficácia garantida desse grito silencioso dessas mães. E o básico, além de muitas outras coisas que se pode conquistar dentro do plano, é a criação desse centro que dê esse direito de respirar, sim, a essas crianças. É o direito à vida, que está lá até bem antes de nós falarmos de inclusão. Ou será que nós queremos voltar na antiga lei das 12 tábuas, que foi a premissa de tudo, onde as pessoas com deficiência eram segregadas e mortas. Ou a época de Hitler, onde as pessoas com deficiência, juntamente com os judeus, eram eliminadas em câmeras de gás. Tivemos avanços? Tivemos avanços por conta de muita superação, sim. De pessoas como Aleijadinho, que fez obras maravilhosas. De pessoas como Homero, que cego, fez a Elíada e outras tantas obras maravilhosas. Beethoven, que não ouvia. Isso foi superação, porque não se falava nada disso. E hoje nós temos o direito à voz. Muitos têm direito à voz. É por isso que hoje nós temos desembargadores, deficientes visuais, que trabalharam por cotas, como Ricardo Tadeu. E outros, temos Rosinha da Defal, temos outros grandes exemplos aí. Mara Gabrilli. Mara Gabrilli. E hoje nós vemos inúmeros, sim, coisas como a RAIS, a RAIS dizendo que os profissionais, existem profissionais gabaritados com deficiência que não estão no mercado. E se estão, estão em cargos a quem? Da sua capacitação. Quebrando? Tabus? Nossa, então, ser pessoa com deficiência hoje é quebra de tabus. É quebrar tabus. Quebrar tabus, como muitas outras já foram. Outros tabus, outras coisas em outros níveis já foram quebrados. Nós falamos, sim, em transversalidade, discussão, discussões transversais dentro de conferências, sim, voltado ao segmento de pessoas com deficiência. E eu acredito muito que esse plano, Viver Sem Limites, que muitas cidades fizeram a sua adesão, óbvio. Acredito no acompanhamento de tudo isso, no acompanhamento da sociedade civil, para garantir a eficácia e a realidade de tudo o que se falava anteriormente. Eu me sinto até emocionada, realmente, em ter essa abertura para poder garantir que isso aconteça. Já estive em vários municípios, o último agora foi a Varé, falando sobre a questão, sempre que possível, estava falando sobre violência, no caso, a base foi violência, mas eu faço essa violência voltada a esse quadro de vulnerabilidade que tem aí. porque ainda somos, sim, um quadro de vulnerabilidade, o segmento de pessoas com deficiência. o Clemente também está aqui querendo contribuir. Não, e eu faço questão. E eu faço questão. Por favor, Clemente. Quando eu vi a apertura do programa com a dona Célia, eu acho que a dona... E o debate é o Viver Sem Limites, eu acredito que a dona Célia, ela está muito acima desse debate. E talvez a experiência dela possa nos ajudar ao que nós vamos fazer agora. Porque a filha dela morreu em 2002 e ela, de lá para cá, nunca parou. Nunca parou após a morte da menina. E hoje está aí nos mais variados espaços sociais. Mas a dona Célia, eu lembro, quando a filha estava viva, e em alguns momentos eu ia lá buscar informações, porque eu aprendi muito com ela, com várias que estão aqui, doutora Vera, especialmente, mas ela falava uma coisa. Já nós estávamos no debate, assim, no Brasil, de células-tronco. Olha, vamos ver o progresso que poderá vir a células-tronco para as pessoas um dia poder, pessoas com determinadas deficiências, poder ter uma vida normal. E ela falava, se o corpo da pessoa, e ela olhava para o corpo da filha dela, se o corpo de uma pessoa não tiver acesso à reabilitação, aos serviços de saúde, a uma alimentação, se um dia vier essas tecnologias que vão permitir a pessoa voltar a uma atividade normal, o corpo não vai aguentar, ele não vai estar preparado para isso. E eu lembro que ela falava isso, muitas vezes, a viatura da prefeitura não passava para pegar a menina para levar para a reabilitação, porque as pessoas não acreditavam que aquela menina totalmente paralisada pudesse se recuperar um dia, ir para a escola, ir para o trabalho, então, vivia segregada dentro da casa, e a mãe com a angústia dela. Então, eu lembro isso, queria, então, falar isso, porque isso me toca muito, porque nós estamos falando lá do ano 2002 a 2005, e a dona Célia sempre mostrava isso para a gente, ia nos gabinetes, ia no prefeito, ia atrás de busca de locais que garantissem atendimento, não para a filha dela, mas toda a comunidade. E hoje, nós estamos aqui pensando no espaço que possam todas as pessoas com deficiência ser cidadãos na nossa cidade. Então, acho que ela, na sua simplicidade, acho que dá mensagem para nós nesse momento. Bom, Rodrigo, nós temos um minutinho, eu queria que você explanasse aí para quem não está por dentro do que está acontecendo sobre o Viver Sem Limites e na nossa cidade essa consulta pública. Nós estamos iniciando um processo de discussão com a população a respeito de um plano de Osasco para melhorar as políticas de apoio às pessoas com deficiência. São várias áreas da política social que precisam trabalhar de forma articulada e coordenada para dar melhores resultados. Existe uma proposta que pode ser acessada via o site da Prefeitura e que pode ser comentada e melhorada via o site da Prefeitura. E vão haver ao longo do tempo vários outros espaços de participação para que todos possam contribuir com o nosso plano. Tá certo. Gente, não saia daí, voltamos já já com mais Olhar Especial para vocês. Bom, gente, nós estamos aqui reunidos com várias instituições, né? Testalose, Espaço Cidadania, a OAB, a ACD, junto com o CEPLAG aqui de Osasco, né? Nós estamos falando sobre viver sem limites, sobre essa construção desse plano aqui no nosso município e falando cada entidade aqui, o que passa, enfim. E eu lembrei aqui de você, Val, você com o Carlinhos, uma manicure lá do interior da minha cidadezinha pequenininha e que ficou grávida, já madura, e aí veio esse lindo Carlinhos, o nosso fofo Carlinhos, Down. Só que o médico chegou para você, né, Val, e falou assim, olha, seu filho tem problema, mãe, você vai ter problema para o resto da sua vida, porque seu filho é um deficiente físico. E aí ela chorou, se escondeu, ia entrar em depressão, mas graças a Deus a mãe é tão forte que ela saiu à luta. Hoje esse Carlinhos, meu Deus, eu falo, esse Carlinhos vai virar um triatleta, anda de cavalo, faz um monte de coisa, deve estar beirando aí uns cinco anos de idade, mas eu lembrei de você, Val, e por causa das histórias que estão sendo faladas aqui, e eu queria perguntar para a Márcia, porque ela falou outro dia que uma mãe chegou para você, não é, Márcia? Isso aconteceu há poucos dias atrás. Nós, aqui no município, no município de Osasco, pela falta de um centro de reabilitação, quando a mãe, então, tem uma criança com deficiência, essa deficiência é diagnosticada, não há um local que essa criança possa receber tratamento adequado, que ela possa ser estimulada, que todo o seu desenvolvimento possa ser acompanhado, até para que minimize os riscos, para que a gente possa estar aproveitando aí todo o seu potencial, para que ela possa se desenvolver em toda a sua potencialidade. Então, tínhamos uma mãe ligando, ligou primeiro na Pestalose, mas já estava sendo indicada lá pelo Espaço da Cidadania, procurou o Espaço da Cidadania, aliás, é uma funcionária do Sindicato dos Metalúrgicos, é uma funcionária da área de metalurgia. E foi por isso que chegou no Espaço da Cidadania, buscando atendimento para uma criança com síndrome de Down de dois anos de idade, procurou por mim na Pestalose, quando eu estava lá no Conselho de Assistência Social, ela estava procurando pela Clerismar, ou seja, estava batendo de porta em porta, procurando desesperadamente um local dentro do município, a pessoa não pode pagar, então, um tratamento de reabilitação, se você vai fazer ele particular, ele sai extremamente caro, e isso é direito. Então, as instituições que temos aqui no município, que atendem pessoas com deficiência, de um modo geral, seja a CD, que atende pessoas com deficiência física, ou a Pestalose, que atende pessoas com deficiência intelectual, tem a AME também, a MEP, não tem, nenhum de nós tem esse trabalho que um centro de reabilitação poderia trazer, de poder, à medida que a deficiência é diagnosticada, tomar aquela criança e trabalhá-la em sua integralidade para que ela possa se desenvolver, ter direito, direito a respirar, direito a aprender, direito a poder... Há uma psicóloga que vai acompanhar... Terapia de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, neurologista, músico... Todas as... As terapias que possam estimular o seu desenvolvimento. Certo. E tecnologia também. Claro. Mas eu queria perguntar para a Fabiane, hoje, o centro que tem de reabilitação, famoso, conhecido, que às vezes aqui, Fabiane, eu escuto pessoas com deficiência, pais, principalmente mães, falarem assim, poxa, nós somos na ACD, mas não fomos atendidos. Eu queria até que você explicasse o porquê não foram atendidos. Bom, a ACD, como eu disse, ela é uma instituição de reabilitação motora. Então, a gente atende algumas clínicas específicas, então, talvez isso também seja um desconhecimento social. a gente atende basicamente na população adulta amputados, lesão medular, lesão encefálica, doenças degenerativas e na população infantil paralisia cerebral, mielo-meningocele e mal formados. Então, eles são deficientes motores. Talvez isso seja algo a ser explicado. Além disso, existem alguns critérios e um encaminhamento. hoje a gente faz parte da regulação, então, o paciente não pode simplesmente chegar na ACD e pedir para ser atendido. Ele, infelizmente, acaba dando uma volta muito grande até chegar. Tem uma burocracia aí que está acontecendo. Que não beneficia o paciente. Isso também eu estou ouvindo muita reclamação. Isso. E aí é onde a gente estava comentando no intervalo sobre essa demora do paciente chegar, o que é muito ruim para ele, porque quando antes ele chega para a gente, a gente consegue melhorar essa sequela motora e, consequentemente, a qualidade de vida dele. E eu, como psicóloga, vou dizer um pouco do meu trabalho, que é a gente trabalhar identificando o potencial desse paciente justamente para a qualidade de vida dele, encaminhar para ele se fortalecer para enfrentar a vida. E aí que a gente sente falta dessa parceria externa, porque a gente fortalece, encoraja e o paciente vai. Aí ele vai, ele esbarra no problema de transporte, acessibilidade, um lazer não adaptado, uma falta de vaga para uma capacitação e o mercado profissional também. A gente tem dentro da psicologia esse serviço, que é o encaminhamento dos pacientes que viram candidatos para um trabalho em parceria com as empresas. Mas a gente também, junto com o paciente, fica nessa briga aí de de fato ser uma inclusão e não uma resolução de problemas, simplesmente. Eu queria, Cris, que você falasse para a gente quando a sua bebê nasceu, já deu para saber que ela era surda? Não. Então, como eu te contei no outro programa, a Josi, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, na outra semana ela nasceu. Como ela foi gerada na costela, então não tinha como saber que eu estava grávida. E após três anos de idade, que eu fui descobrir que ela era surda. Três anos, gente? Três anos, porque assim, ela falava pouco e a médica dela sempre falando que era preguiça, preguiça, levava na médica e ela fala pouco. É preguiça, mãe, é preguiça, acostuma. E até que a gente descobriu que ela era surda. Então, ela tinha quase três anos e meio. E como você descobriu? Então, a sogra do meu irmão, ela é enfermeira. E ela falou para mim que estava estranho ela falar só papai, para e ai. Só isso que ela falava até os três anos. A gente levou numa fono, ela ficou meio em dúvida porque ela não era acostumada com surdo. Mandou para outra fono que já trabalhava com surdo. Aí eu fui para o hospital São Paulo, foram oito horas de, tipo, exames, tudo. E aí eu fiquei sabendo que ela era surda bilateral. De um ouvido, ela é surda profunda e do outro, ela é severa. Então, ela ouve um pouquinho. A partir daí começou o trabalho e a luta que é até hoje. Rodrigo, você viu onde você está se metendo? Está certo, mas isso é assim mesmo. É um desafio para fazer uma cidade melhor. Para nós, a questão da saúde é muito importante. Existe um eixo específico para isso que, inclusive, contempla uma demanda da região que é o centro de reabilitação. A gente espera que o plano venha a somar nessa demanda para termos mais força para conseguir implantar isso em Osasco. Agora, o plano também olha para além disso. Quando você vê uma discussão, como é que você fez que o médico chega e fala o seu bebê tem problema e sua vida toda será um problema? Quando você vê uma história como a Fabiana coloca, que para você acessar o serviço tem uma série de outras dificuldades de transporte, de entendimento, de preconceito, como o Clemente coloca a questão do mercado de trabalho, nós temos pessoas qualificadas, mas não conseguem acessar o mercado de trabalho por questão do preconceito, a gente vê que o desafio é muito maior do que apenas uma questão de saúde. Por isso, ele é tão complexo. O plano, ele pretende trabalhar todos esses âmbitos, por isso é um plano que está sendo feito de uma forma cuidadosa e bem demorada, é verdade, mas é porque a gente precisa ir amadurecendo essas discussões como um todo. A gente pensa também agora em trazer a sociedade civil que vai trazer um outro olhar que a gente não tem, com outras dificuldades que só quem vive essas questões na prática pode nos dizer. e com isso a gente vai certamente aprimorar o nosso plano. Tentando garantir um atendimento que a saúde nos diz que pode ser bastante preventivo, diminuindo bastante, melhorando bastante os prognósticos, mas também garantindo que aqueles que não tenham o seu prognóstico melhorado possam ter uma vida autônoma e útil para a sociedade. Bom, gente, então, assim, quem quiser participar mandando a opinião é só entrar no site da Prefeitura? Entrar no site da Prefeitura, tem um banner que vai nos remeter ao plano Viver Sem Limite. O plano, ele vai ser, vocês podem avaliar por cada um desses eixos, vocês irão conhecer as ações que estão previstas para cada um desses eixos. A gente conversando aqui antes surgiu a ideia da gente ter um texto explicativo de qual seria o sentido dessas ações. A gente vai tentar melhorar isso para ficar mais claro. E aí você faz todas as sugestões, cada ação. Você concorda, você discorda, você tem propostas de mudança, você tem propostas de novas ações. E aí, como eu falei, todas essas sugestões vão ser compiladas e discutidas na nossa audiência pública. Tá certo. Cris, eu queria que você falasse, parece que você tinha algumas ideias que a comunidade surda pede para melhorar a sua vida e a sua autonomia, né? Então, né, os surdos, geralmente, eles pedem, né, uma central de livros, de novo, a briga pela escola bilingue, porque não tem, é sempre... O que é escola bilingue? Então, uma escola bilingue é onde tem surdos, né, e ouvintes juntos, na mesma sala de aula, só que juntos, são um professor e um intérprete de livros. Ao mesmo tempo que o professor está escrevendo na lousa, dando a explicação para os ouvintes, o intérprete, ele está sentado à frente do surdo, então, ele vai explicando através da livros para ele não perder as informações, né? Então, assim, é uma luta constante do surdo pela escola e a central de livros nas cidades que não tem, porque precisa, né, para eles poderem se comunicar e serem mais livres. Certo. Bom, e aqui eu quero agradecer a todos, mas eu vou pedir para que a doutora Vera, ela finalize esse programa e fala aí do seu sonho, doutora Vera, a senhora que sempre sentiu na pele, né, que já nasceu com a deficiência, né? É, eu tive a minha limitação de polio com três anos de idade e a partir daí, claro, que você vai tentar descobrir os seus caminhos e vi, aí, e descobri realmente que não sou só eu, não era só eu na luta, era eu, existem muitas outras pessoas que não tinham a limitação física, mas que eram deficientes visuais, deficientes auditivos, múltiplas deficiências, então, eu vejo dessa forma. Quando nós falamos sobre a questão, nós não podemos, e principalmente quem vai estar dando sugestão, por favor, eu peço que entendam que tudo deve atender às diversas especificidades de deficiência. Não podemos mais nos focar e vislumbrar, até atender no símbolo internacional, a maioria das pessoas estão pensando, ah, é o cadeirante. Não, não é só o cadeirante. Existem vários tipos de limitação que tem que, devem ser contemplados por força de lei. e hoje, dentro do município, nós vemos o quê? O que nós temos para o deficiente físico, o que nós temos para o deficiente intelectual, o que nós temos para o deficiente auditivo, o que nós temos para o deficiente visual. É essa mentalidade, e, óbvio, a múltipla deficiência, é essa mentalidade que vai se ter para que esteja contemplado esse plano, passando por tudo que já foi dito aqui. Bom, eu quero agradecer a todos que fizeram parte aqui, junto com a gente, o Rodrigo, que está aqui, e a todos vocês que nos assistem, por favor, participem dessa consulta pública. Onde você estiver, mande, vamos ajudar a construir uma, um plano mais bonito para a gente viver, uma cidade mais bonita. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto E aí